Quatro continentes, só um vai ser campeão. A Rhodes 2 West chamou a gente pro Catar pro Torneio Mundial de Youtubers e a gente não vai pro outro lado do mundo pra brincadeira, não. Teve muito futebol, raça e muito golaço. Então já segue a Rhodes 2 West, que o maior evento foi fantástico. E aproveita. Fomos chamados pra jogar um Torneio Mundial no Catar. Isso mesmo, no Catar, onde vai ser a Copa do Mundo no final do mundo. Aí você me pergunta, onde foi o torneio? Vai, me pergunta. Onde foi o torneio? Ah, foi no estádio da Copa do Mundo. O estádio 974. Todo feito de container. E foram usados 974 containers pra fazer o estádio. Mas por que 974 containers? Porque o dedo de lá é 974, igual tipo o daqui do Brasil 55. Ah, os caras são criativos, hein? E depois que acabar a Copa do Mundo, os containers vão ser reutilizados. E na hora que ele foi pro Porto, lá, vai trabalhar o container, vai aparecer lá. Esse container foi o estádio da Copa do Mundo. E é campeonato mundial mesmo, mano. A gente foi representar a América. E também teve o time Ásia, time Oriente Médio e time Europa. Não sei por que teve um pessoal aqui e achou que a gente era do time Ásia. São quatro times. Todos se enfrentam. Então a gente vai ter três jogos no primeiro dia. Os dois melhores vão pra final. E os dois piores vão disputar terceiro em quatro lugares. Então bora pro Catar, que nós foi de primeira classe, bebê. É esse? Isso. E presta pra mim o passaporte, por favor? A gente tá nervoso. Primeira vez que a gente vai fingir que é rico. É legal esse mundo aqui? É bacana, hein, meu? Vocês vão gostar. Obrigado, pai. Boa viagem. Valeu. Como ele sabe meu nome? Esse é o Victor? Sim, senhor. Tem que ser grande. Mano, já descobri uma coisa, hein? O cinto é diferente, parça. Por que que os ricos tem coisa diferente? É mais seguro? Eu descubro que a moça sabe falar chinês, aí eu tô feito. Não sei falar inglês. Mas chinês o pai destrói. Aí eu queria saber como que eu guardava. Você acredita? Ih, rapaz. Olha o buracão aqui. Toma passaporte. Toma embarque. Já tem uma linha. Fonezinho. Olha que da hora. Eles dão tapioca. Vou pendurar, né? Pra secar. Mano, ganhei um negócio que eu não faço ideia do que seja. Mas se a Catar me deu de graça, eu não vou recusar, né? Não sou bobo. Bora ver. Mentira. É a mesma que os jogadores palmeiras usaram pra ir pro Mundial. Se liga. Olha. 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 Então puxa. Então puxa. Não para. Não para. Mano, vira deitar muito. Não passa nada. Eu achando que eu dormia muito. O cara dormia o voo inteiro. Tá bom. Agora vamos pro contorno. Habibi, dá um filme, Habibi. Habibi. Será que o Cristiano Ronaldo vai passar por aqui? Sim. Aqui? Bechário? Dressing room. Dressing room. Play em Team B. Não é possível que o Gringo não vai ter uma caixinha de som. Alguém tem caixa de som? Beleza, tem um cara de amarelo. E o de Minion. Isso ok? É normal. Isso aqui? É normal? Sim. É normal. Ele é louco? Não, não. É louco. É louco. É louco. Ele é louco. Ele me tá amassando a moda. Mano, não consigo guardar meu óculos. Não quero vocês no meu time. Vocês são muito ruins. O pessoal pega tamanho de bumbum de gringo? Minha bunda é grande, Catar. Não dá o tamanho disso aqui. Sabe festa infantil? Olha isso. Não cabe não. Ah, nem ficou tão apertado, pô. Mano, eu tô achando que eu preciso, preciso meter uma carretilha hoje. Só pra avisar, tá? É fase de grupo. Se nós ficarmos eliminados, vai ser feio o negócio. Então dá a ver. Não, a gente não vai ser eliminado. Isso é louco, parceiro. Tem você. Vou fazer muito gol hoje nos gringos. Esqueça. Agora eu tenho que já aprender como que fala. Não vou voltar para marcar. Eu sempre faço um gol quando eu marco uma comemoração. E hoje a comemoração vai ser em homenagem a ele. Não vou falar agora. Mano, que visão, cara. Pisamos, pisamos na grama. Ah, é sintético. Mostra. Mostra onde a gente tá. Eu até aí pra filmar, mas os gringos tudo furam a fila aqui, ó. Todos aqui furam a fila. Impressionante. Se eu sair da fila, eles passam na minha frente. É agora. A hora. Quero ver. Olha o meu centroavante. Olha o meu centroavante. Quero ver. Quero ver. Vamos lá, cara. Descobrimos que o Cafu vai jogar no primeiro jogo com nós. E aí, Cafu, vai marcar ou vai querer ficar lá na frente? Eu vou marcar porque eu já tenho um centroavante que faz gol. Vamos, deu um pirulento. Um centroavante que faz pirula e dá passe. Porém, se vocês fizerem lá, nós não vamos tomar aqui. Delícia. Capitá, o esquema é o seguinte. Chegou mais uma artilheira. Aqui faz gol, mano. Você corre e toca pra nós fazer gol. Não, tá fechado. Já combinei com os dois aqui. Carrega o piano pra nós, por favor. Agora tem que fazer gol. Se a gente for campeão, quem que levanta a taça? Você ou o nosso capitão? Quem que levanta a taça? Eu vou ficar quieto. Eu não faço nada. Eu não sei se pode. Eu vou falar pra você que sorriso é esse aí, mano. Esse é o time América. Que coisa linda. Vamos pra escalação. Esse é o golkeeper, mano. O cara tá demais, mano. Acho que já foi profissional. E parece que nervou, hein. No ataque também temos a Le Xavier. Ela tem um canal chamado Passa a Bola. É tipo eu ter um canal chamado Volto pra Marcar. E temos o Cafu, mano. É o Cafu. É o Cafu. Cafu. Cafu tá ligado? Cafu é o Cafu. Só levantou duas taças de Copa do Mundo. Tem o Gordolo. Atacante de peso, hein. Aham, trocadilho. Mas faz muito gol. Temos o Victor Lowe que tá na ponta do pé. Tá muito mais alto que o Caio. O que aconteceu? E hoje ele vai vir de marcador, hein. Quem diria? Mais embaixo temos o DJ. Não, ele não é DJ. Mas quer dizer, o nome dele é DJ. Mas ele não é DJ. E temos o Marquito. Marquito parece um frango recém-nascido, né. Streamer argentino. Zero pinta de jogador. Mas dizem que ele é canhotinho monstro. Aí temos o mexicano whatever. É, eu tenho noções a dizer dele. E pra terminar temos a Morena. Sim, a Morena tá com cabelo loiro. Conhecida como Renata Fan da Argentina. Sim, ela é apresentadora lá da Argentina, hein. E esse é o time, né. Não vou mentir não, eu achei que ia ser mal de boa. Sei lá, o clima, isso pode dar um nervosinho, nervosinho. Você é louco? A Copa do Mundo vai ser aqui. A gente tá brincando de jogar bola aqui. Aí vai jogar contra o Team Cario. Nosso time tem um cafu. Como que você não vai tá nervoso? Excuse me. Where are you from? Romênia. I love Romênia. Really? Yeah. You're from Brazil? Yeah. We love Brazil. I love Romênia, hein. Welcome to Qatar. É isso. Romênia. Romênia, ok? E nossa estreia do campeonato foi contra os YouTubers da Ásia. E a gente achou que eles eram os ruins. Mas mano, já no começo a gente viu que os caras sabem jogar. Era gente da Coreia, Austrália, Nova Zelândia, Índia. Olá amigos, eu sou Ed Pez, narrador diretamente do Qatar Indorra. Nós vamos acompanhar o Team America. America, em Romo, ao topo do mundo. E pra isso tem um cara que conhece muito bem o que é conquistar o mundo. O Penta Cafu tá por aí. Aí a bola ajeitada. Pra trás, por ali, já domina Cafu. Na primeira jogada. Lançamento dos Cavaleiros e Xavier. Intercepta a defesa, fica a bola com o Team Ásia. Aqui pelo campo de defesa. Aciona lá na canhota. Domina. Cadencia, Vitor Lowe vai fazer a pressão. Aí tem um capitão, meu amigo. Falando o tempo inteiro lá atrás. Vai lá Vitor, pressiona. Vai ali, pressiona. É o Team America. Também conhecido como o Team Baieristas. Aí pelo meio. Trabalhando já o time da Ásia. Chegando com o perigo. Aqui na ponta direita tem liberdade. Liberdade. E viram ajeitar um pouco mais atrás. Por ali já pressionou o mexicano. Roubou a bola. Dá o passe por dentro. Ainda o Team Ásia. Teve que voltar por ali. O ciclo central conseguiu fazer o bom passe aqui na esquerda. Em oportunidade. Vai chegar com o perigo. Por ali Cafu. Já intercepta a lança-bola pra Vitor Lowe. Que por sua vez tem a Lei Xavier pelo meio. Vai Vitor Lowe. Na jogada individual. Tentou o passe na direita. Ninguém acompanhou. A bola fica ajeitada pra trás. Por ali dominando mais uma vez o Team Ásia. Ele sai jogando por dentro. Intercepta por ali. O Cafu vai fazer a pressão. Boa jogada. Cafu pressionou. Roubou. O Vitor tá na esquerda. É só passar a bola pro Vitor. Devolveu pro Cafu. Aí ficou difícil. Complicado. Gol. Vai Team América. Cafu. O capitão do Penta. Minha nossa, nossa, nossa. Ele descola o espaço onde não há. É experiência de quem sabe muito bem o caminho das redes. Aí já trabalha a posse de bola ele pela esquerda. E claro, Vitor Lowe. Você tem uma assistência pro capitão do Penta, Vitor. Aí registrado. E já vem ele, hein? Já vem com o Cafu. Vem de novo o Team América. Olha ali. Xavier tentou o chute. Esbarra na defesa. Essa bola sai. Já tem o domínio de bola de novo do Team América. Aqui pelo meio. Se mandava o Marquito. Passe na direita. Chega no fundo. Cafu ajeitou. Pra ler que tentou mais uma vez. E pelo visto, a bola foi pra linha de fundo direto. O Team Asia tenta chegar. Vitor Lowe. Pra ele ele pressionava. A bola tocou no braço dele. E a falta foi marcada. Esse aí é o DJ. DJ que vai fazer a pressão por ali. Ele já vai dominando a posse de bola aqui por dentro. Boa jogada. Intercepta por lá. Vitor Lowe. Vai se dedicando demais o Vitor até aqui. Impressionante. O sangue que vai dando o Vitor. E o Cafu meteu caneta. A Alê Xavier falou. Não vou pegar não. É a sua. Completa. Completa, Cafu. Meteu por entre as pernas. Alolo caneta. Aqui já se manda. Trabalhando o Team Asia. Liberou os espaços. Ajeitou pra trás. Bola com perigo. Tá 1x0. Vem o chute. Bateu em cima na marcação. Vai chegar o gol. Que pera a bola. Passe. É gol da Ásia. Gol do Team Ásia. E aí temos 1x1 no placar. Tudo igual. É o primeiro jogo. Você vai vendo que ele vai fazendo fila. Vai limpando. Mexicano ficou pra trás. O passe de letra. Com estilo. Bonito. Aí no meio de dois. Se livrou do Cafu. Não foi nada mais, nada menos do que o Cafu. E aí a bola sobra. Bate de perna esquerda. O golkeeper já havia caído. 1x1. Final do primeiro tempo. Tudo igual. Agora. Invertem ali os lados. E já vem trabalhando a posse de bola por aqui. O Team Ásia. O passe por dentro. Cafu. Dá a marcação com ele também. Ajudando o Marquito. Aí fica a bola pro Cafu. Não deu pra sair jogando. O domínio de novo era do Team Ásia. Cafu já passou. Já vejo por ali. CL9. CL9 tá aí. Caiu no. Ele ia receber na bola do Vitor. Intercepta a defesa. Vem o Team Ásia com velocidade. O acertor direito do campo domina por ali. Interceptação é sendo feita. A bola vai saindo. E possui a bola ajeitada pra trás. O domínio mais uma vez vai sendo do Team Ásia. Pelo meio campo. Intercepta o Vitor Loh. Boa jogada. Conseguiu no pé de ferro. Já ajeitou por aqui o pivôzão CL9. Ajeita a bola pro Cafu. Tentava acionar ali Xavier. Intercepta a defesa. O Team Ásia sai jogando pelo meio. Olha o Mahrez aí. Olha o Mahrez do Team Ásia. Só que esse é destro. Vai se mandando. Bateu pro gol. E claro que o Mahrez é africano. Vem o passe. É batido. A bola pega na trave. Na trave essa bola não entra. Essa bola em taxa não estava. E depois estava ali o golkeeper. Pra fazer a boa defesa. Já vem lançamento rápido. Caio Vitor recebeu na ponta. Acionou ali Xavier. Tentou bater. E ali parece que já é a morena. Essa daí já é a morena. Não é ali não. Aqui trabalhando a posse de bola mais atrás. Caiu o Loh. Tá por ali no pivôzão. O passe da direita. Chega a bola no Vitor Loh. Pela ponta esquerda. Dominou. Ajeitou pra trás. Vem a bomba. Marquinhos. Gol. Gol. Vai, Tim América. Marquito. Pra colocar de novo em vantagem o time americano. Bateu de canhota. Bom, a jogada do Vitor, hein. Parou na frente da marcação. Ajeitou pra trás. Vem o tiro cruzado no cantinho. Gol do Marquito. A revolução. Gol do Marquito. A relevação. A revelação. Zero pinta de jogador. Gamer. Gamer. Streamer. Mano, mas não tem como. Canhotinho ou é muito ruim ou é muito bom. E ele é bom, mano. Ou é muito bom ou é muito ruim. Então ele é bom. E saindo assim o segundo gol do time americano. Gol do banheirista, se você preferir. Aqui na esquerda já domina mais uma vez. Vai chegando o time ásia. E quase, quase surpreende o golkeeper. E mais uma vez eles dominam essa bola pelo meio. Leão Moreno já ficou pra trás. Boa jogada. Fez fila. O Cafu vai fazer a pressão. E aí, meu amigo, a pressão é muito grande quando tem o Cafu lhe marcando. O passe da esquerda limpou. Bateu pro gol. Minha nossa, nossa, nossa. Essa bola foi pra fora. Já domina a posse de bola aqui. Mais uma vez com o Team America. Boa jogada do Marquito. É habilidoso, é canhotinho. É habilidoso o Marquito. O passe de calcanhar do Caio. Que bolão pra Lê. Quase, quase que a Lê chegou nessa bola. Ficou vivo ainda. Segue por lá o Cafu. Ainda contra o Team Ásia. Por enquanto no placar 2x1. Para o Team America. Olha o voleio da Lê. A bola passa por cima. Minha nossa, nossa, nossa. Lê, Xavier. Ali já vai tentando o domínio. Dessa vez a Moreno. O Cafu chegou pra ajudar. A bola sobrada. Bateu pro gol. O espalma no gol. Gol. Do time Ásia. E de novo ali. Olha a defesa do golkeeper. Ele espalma. Não vamos pra final. Era esse pensamento que eu tinha na minha cabeça. Eu via o time bagunçado. Eu sabia que a gente não ia ter o Cafu na próxima rodada. Eu estava em choque. E, mano, a gente achava que a Ásia era o pior time. E a gente pensou, se esse é o pior time, a gente empatou. Nos outros, a gente vai... Por isso que você vai continuar. E olha o Caio Loh já limpou. Bateu na trave. Minha nossa, nossa, nossa. Que isso, Caio Loh. O pivôzão que ele fez. Limpou uma cação de bumbum colado na grama. E depois ele consegue ainda se recuperar, rapaz. Mas o toquezinho foi providencial. E de novo o Marquito. Tentou bater pro gol. E aí, fim de papo. Termina o primeiro jogo em Torra, no Qatar. Não perdemos, empatamos. A gente achou que ia ser fácil. Teoricamente, era o time mais fácil. A gente conheceu o time. Cafu jogou sério. Não sabemos se vamos ter o Cafu na próxima rodada. Mas é isso. Vamos ver se a gente consegue fazer um golzinho. E sair daqui com uma comemoração digna do Luva de Pedreiro. Sim! Segundo jogo, é importante ganhar. Se nós perder, tamo fora. Estamos sem o Cafu. Ele virou nosso coach. E ele já fez algumas mudanças. Botou o Victor lá atrás. Falou, vira o Danilo. Marca, corre, toca. E Caio faz o gol. Fica na banheira. Os dois começaram juntos. Vamos aqui pro jogo de número 2. Nessa Influence Cup. O time América que empatou. No primeiro jogo contra o time Ásia. E hoje vai jogar contra o time Oriente Médio. Ali já tem a primeira jogada interceptada pelo Victor Loh. Na esquerda tem a opção por aqui do Marquito. Bola pra ele. No pé de ferro ganhou. Caio Loh tá pelo meio. Bom passo e caiu! CL9! Diretamente de Doha no Catar. Gol! Vai banheirista! Vai Caio Loh! Vai, Tia América! Receba! Esse daí é o melhor de todos. Graças a Deus, pai! Tá aí. A homenagem ao Luva de Pedreiro. Aqui o trabalho da posse de bola sendo administrada pela Le Xavier. E sentiu, hein? Sentiu a Le Xavier. E o Victor Loh tomou uma chegada mais dura também. É o time América ganhando de 1 a 0. Arrancou em velocidade. Victor Loh passou pelo meio. Acionou o Caio Loh que devolveu de primeira. Victor! Que golaço! De primeira no pivô feito pelo Caio Loh. O Victor pega num sem pulo. A bola vai no ângulo. Golaço do Tia América. Aí já faz o passe aqui na esquerda. Recebe de novo o Marquito. Já lançou pro Caio Loh. Já girou, fez o pivô. Bateu pro gol! Gol! CL 9! Vai, Tia América! De novo o Caio Loh, hein? Mais um do pivôzão. Tá lá, meu amigo. O CL 9. Vem pelo meio trabalhando de novo. Mais uma bola pro Caio. De novo o Caio. Ajeitou pra trás. Marquito! Bateu em cima da marcação. A bola ficava pro mexicano. Vamos, Brasil! Agora sim! Soltamos! Soltamos as feras! Jogamos junto! Não, a Leia falou. Não sou firulenta. Dribou o cara e ficou aqui, ó. Aí quem apanha sou eu! Caralho, mas eu segurei porque o cara ia passar. Firulenta, mala! Não, mas você falou que eu sou firulenta pra fazer gol. Deixa eu tirar a mochila. Pronto. Ufa, agora sim eu vou jogar só. Boa bola por ali, trabalhada pela Tia América. Tá 3x0 o placar do jogo. Marquito matou a bola no peito. Foi pra cima, encarou a marcação. Sai do primeiro, limpou o goleiro. Bateu! Gol! Vai, Tia América! Marquito! Tá 4x0, golaço do Marquito. Eu falei, vou descansar, né? Ter um jogo com a Europa depois. Descansar não, né? Só foi resenhar, olha isso. Não, 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 não conheço. Desculpa, desculpa. O que aconteceu? Tem mais um jogo, né? É melhor eu não morrer agora. Boa goleiro, gokeeper. Brasil. Yeah, yeah. Clean sheet. Clean sheet. Clean sheet. Não, mano. New World is unlocked. Agora foco total! Mano, muita gente considerava a final antes da final, porque quem ganhava tava na final e quem perdia tava fora, ia jogar o terceiro lugar. Falei, não vou até o Catar pra jogar o terceiro lugar, né? Pelo amor de Deus. Não vou, não vou. Quero voltar com taças. E só os youtubers famosos, só os youtubers bons de bola. E agora o compromisso é contra o Team Europa, direto de Torra, no Catar. Aí, o país da Copa do Mundo FIFA, que começa no dia 21 de novembro de 2022. Este ano ainda, hein? Ali trabalha a posse de bola, sai jogando o Vitor Loh. Já vai trabalhando o Team América, ele vai levando. Bom passe pro Marquinhos. De primeira, cai o gol de esquerda! Gol! Vai, Team América! Cai o Loh, CL e nove! Faz o L, Cai o Loh. CL, melhor dizendo. Primeiro lance, que triangulação. Vitor pra Marquinhos, Marquinhos para mim, eu de primeira de esquerda. Gol! A América sai na frente, estamos a um passo da final. Que um passo pra final? Foi no primeiro lance do jogo, mano. Vai marcar, Cai. Tá aí, um a zero. Vitor, para o Team América. E já vem pra mais. É contra a Europa. Ale Xavier tentou encarar a marcação. Veio o corte por ali, já dispara. Vitor Loh tenta trombar. Melhor pro Team Europa. E o árbitro tava próximo ao lance e marcou. Ali um encontrão com o Vitor Loh. Ficou no chão, jogador do Team América. E a falta está marcada em cima dele. Sentiu o Vitor Loh, hein? Sentiu e já preocupa por ali. O árbitro foi chegar próximo a ele. Ale Xavier deu aquela força pro Vitor Loh ficar de pé novamente. E aí volta, rola a bola com o Team América dominando. Brasso do Marquito. Ali já recebeu o Ale Xavier. O pivôzão, CL9 ajeita. Pra trás. Vitor Loh. Pode limpar e bater. Vitor trouxe pra canhota. Limpou, ajeitou na esquerda. Ale Xavier vai dominar. Mais um passe no meio. Vitor Loh bateu pro gol. Defensaça do goleirão. Defensaça do goleirão, hein? E de novo o Team América. Com o Marquito e o goleiro defendeu a sobra do Vitor. E abrindo a chapelaria, meu amigo. E justamente pra cima do cara que deu encontrão nele, hein? Aí, mano, pedi desculpa pro gringo. Falei, sorry, my friend. Sorry. Mas ele falou... Ignorou, foi ignorado. Aí eu entrei na pilha, papá. O cara não quis conversa com o Vitor, não. Já veio Ale Xavier. Aqui pelo meio. Boa jogada. E o trabalho da posse de bola é do time da América. E mais um encontrão por ali. De novo ficam no chão dois jogadores. Um do time América e outro do time Europa. E é essa confusão que vai dando entre o Vitor Loh e o jogador do time Europa. É o passe pelo meio. Marquito se limpar. Pode até bater. Ele é canhotinho. Um habilidoso rolou na esquerda. Ale Xavier trouxe no pé direito. Ajeitava pelo meio. Intercepta a defesa. Essa bola fica viva ainda. Por dentro. Vem o time Europa. O time América. Ih, rapaz. Ó quem que tá ali, hein? Ó quem que tá ali. O cara do freestyle, meu amigo. O Sangarne. Aí o passe na esquerda. O domínio vai sendo de novo do time Europa. E ali o Sangarne. Quase que ele consegue dar o passe. Já domina na direita dessa vez o mexicano. Passe por dentro. Ale Xavier. Vai ficar a bola com o time Europa. Tenta jogar individual. A marcação chega firme por lá. Vai tentar o mexicano fazer a proteção. Olha, explodiu no Vitor Loh. Bateu no braço. É uma falta perigosa, hein? Falta perigosa pro time Europa. E ali o mexicano interceptando pra que a bola não seja cobrada de maneira rápida. Mano, o cara deu um chute na falta que não precisava. Não precisava. O cara entrou na pilha. Na hora que ele isolou, eu só fiz assim. Where is the ball? Where is the ball? E mal cobrada. 1x0. O Tia América vence. Por enquanto, essa vitória vai ser administrada. E já vem pelo meio. Recuperou. Bateu cruzado pra fora. Chegou com perigo. Tia Europa. E agora saiu o Tia América ali dominando o Vitor Loh. Vai pelo meio. Acionou. Caio Loh fez o pivôzão. Que jogadaça do Caio. Limpou pra esquerda. Quando ele tentou bater, a bola foi pra fora. Reclamou até o Caio. A bola ajeitada por dentro. Vem o Tia Europa limpando por ali. Boa jogada. Tentou o passe na esquerda. Aí o Xangani. Esse cara é brabo no freestyle. Caio toma cuidado com essa perna canhota dele. Vem dominando mais uma vez com ele. Na cara a cara. Frente a frente. Limpou. Bateu em cima da marcação do Marquito. E outro jogador muito apelidoso também. Aqui do time americano, Marquito. Aí vem bola pelo meio. Se mandando o time Europa. Bateu de fora pra fora. É de fora pra fora apenas cheiro de meta. Já cobrado rapidamente. Vitor Loh. Aí tenta jogar individual. E no meio de três por ali. Recupera a posse de bola do time Europa. E já vai tentando a jogada individual. Vitor Loh. Acompanhou até o fim. Deu o toquezinho. A bola saiu. Caio Loh chegou um pouco atrasado. O toque já foi feito. O passe pra trás. O domínio é do time Europa. No campo defensivo com o goleirão. Vai sair jogando aqui pra direita. É jogo duríssimo. Caio Loh. Pra recuperar. É dava o passe na esquerda. Aleixavia aparecia por lá. Aí volta tudo pra Vitor Loh. E fim de papo. Termina aqui o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. O cansaço bateu. Vamos fechar mais aí da casinha. E tentar pegar o contra-ataque. Mas mano. Um a zero. A vitória é nossa. Então fechamos. Vamos aí com a segunda parte. Já trabalha a posse de bola com o Xangani. Lá na ponta direita. Trouxe pra canhota. Ameaça bater. Prefereu passar mais curto. É uma grande movimentação que faz o time europeu até aqui. Vai perdendo o jogo por um a zero. O CL9 cai o Loh. Foi quem marcou o gol que vai dando a vitória pro time americano. O passe pela direita. Vai dominando. Ali o time Europa. A infiltração. Tava por elevação. A bola foi forte demais. Saiu. Aí já abre aqui na canhota. Dispara com velocidade. Vem com tudo. Agora o time da Europa. Ajeitou o Xangani de primeira. É pra ele de novo. Tentou a finta. Vitor Loh. Não se amedronta não meu amigo. E vai pra cima com tudo ali. Dos europeus pra tentar. Sai com a vitória. O time América. O passe aqui na esquerda. Dominando mais uma vez o time da Europa. Chegando com perigo. Aleixa vier. Faz a pressão. E eles vão tentando procurar esse espaço. Abre lá na direita. Claro. E o Vitrullo fica parado na frente pra evitar que o adversário passa e vem a pancada. É golkeeper. De novo o chute. Minha nossa. 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 Essa bola passou ali pelo DJ. Quase. Quase. Já tem bola lançada lá no meio. Mergulha pra tirar de cabeça. Fica viva ainda. Administrando bem o time Europa. Por dentro. Boa jogada. Limpou. Ajeitou. Trouxe. E ali o Vitor Loh. Esperto no time. Consegue dar o toque. A bola pela esquerda. Ajeita mais pelo meio. E um chute. Golkeeper. Cai firme pra fazer a defesa. É uma pressão gigante do time Europa. Dentro do time americano. Por enquanto América 1. Europa 0. Gol marcado pelo Caio Loh. Série 9. Vai banheiristas. Aí o passe na esquerda. Já limpou. Pra direita. Golkeeper. Mais uma. Aí por ali já tenta o DJ. Escapou bem DJ. O árbitro tava muito próximo. E marcaria a saída de bola. Aí tem o arremesso manual pra cobrar por aqui. Na verdade no chão. Cobra rapidinho. Aí o passe é lá na direita. Xangardê. É habilidoso demais. Ele vai pra cima. Até aqui não se criou. Vitor Loh que eu diga. Tá marcando de perto. Também o Marquito tá ali com ele. Aqui já limpou. Torce pra canhota. Esse é 10. É habilidoso. Preferiu ajeitar mais pela direita. Já aparece por lá. Tenta a finta. Vai pra cima. O time Europa. Intercepta bem o Marquito. A bola fica viva. Cai o Loh. Fez o pivô. E segundo o árbitro. Fez a falta também. Segundo o árbitro. Tá marcado a falta. Já cobra rapidinho. O time Europa. Eles vêm em busca do gol do empate. Limpou pra esquerda. Bateu em cima da marcação. Vitor Loh pra recuperar. E faz fila. Boa jogada de Vitor. É meu amigo. É o talento brasileiro. Aí sobressaindo de Vitor Loh. Representando a América. E ali o árbitro pelo visto. A parada do jogo mais uma vez. E é ele de novo. De novo ele e Vitor Loh. Ei coach. O que é isso? Get up. Get up. Come on. Sentiram bastante o pé direito. Ele aponta ali ó. Foi aqui. Foi ali. Naquele momento. Eu me machuquei. Não. Doeu. Mas foi cera mano. Só porque pegou. Não deixa de ser cera. Não foi cera. De todas foi essa. Foi a que mais doeu. É. Você é. Canelada. Canelada mano. Eu ainda falei pro cara mano. It's a rock. Vai bater aquele papo com o Cafu. Cafu fala assim. Sai pra lá meu amigo. Eu não sei de nada. Eu sou a América. Vai dar o passe na direita. Domina a posse de bola de novo. O time europeu. Aí o Loh faz a pressão pra roubar essa bola. Reta final de jogo. O time América vai vencendo pelo placar de 1x0. Aqui na esquerda se manda o time Europa. Passe por dentro. Intercepta. O Marquito já tentava ali pelo meio. Aleixavier. Recuperou. Olha a bomba. Explode na marcação. Aqui o Xangarni. Cobra rapidinho. E ajeita por lá. Girou. Tentou. Passada a marcação. Foi pro chão. Pediu falta. Cobrou rapidinho. O domínio é do time Europa. Passa por elevação. Na ponta. Xangarni. De cabeça. Pegou bem por lá o DJ. Colocando a bola aqui pela lateral. Cobra rapidinho. Sai jogando o time América com o Victor Loh. Tentou o passe. Vistical. E a bola saiu. Vai ficando aqui pelo meio. Tentou o chute. Goalkeeper. E olha a quebrada dele ali. De goleiro pra goleiro. Tinha que ter a quebrada de goleiro. Aqui tem pelo meio. Dominando a posse de bola de novo. O time América. Ali chega o time Europa pra roubar. De ler. Travinho. Passe por elevação. Olha o goleiro ali. Aí eu não vou ali. Não bloqueio. A bola com o Xangarni. Tenta jogar individual no campo. É mais difícil. Xangarni. No campo é um pouco mais difícil. É o francês meu amigo. E do freestyle. Aqui a bola com o Caio Loh. Vai se mandando. Porto na frente. Caio. E fim de papo. Fim de papo. Fim de papo de América. Aqui é a América. Fatima, papai. Nois. Não deu. Deu tempo. Cai no chão, porra. E aí? Deu certo. Deu nóis. Tamo na final, campeão. Ou minha canela é de vidro. Ou a canela dele é de pedra, mano. Que isso? Mas deu bom, deu bom. Eu senti o jogo. Senti a pressão. Comecei a entrar na pilha. Melhor vacatimbeiro que a gente tem. Vamos, esquece. Aqui é jogador de time pequeno. Nunca jogou na Europa. Tamo falando e nós passou, pai. É, Cia. Aqui é Neymar. Neymar, receba. Sim. Mano, que crítica ruim. Me chamaram de Neymar. Neymar na final. Receba. Receba. Que jogo, hein. Me estou jogando pra caralho. Marcou demais. Tamo na final. Tamo na final. Aqui é os europeus, papai. Cadê, cadê? F2F Style, Sinha Garnier. Cadê você? Cadê você? Como youtubers muito legais agora jogando, papai. Respeita os latinos. Americanos. Mano, a gente se uniu. Brasileiro, argentino, mexicano, americano mesmo. Ganhamos da Europa. Acho que a final vai ser contra a Ásia. Quem diria, hein. Vai ser contra a Ásia. E vamos ganhar dos asiáticos. Porque aqui é asiático e brasileiro. A junção perfeita. Vocês viram que o time de jogo contra a Europa, mano. Foi pegado. Sai louco. Apanhamos demais. Tu apoiou muito. No último lance eu apanhei. Chamaram de Neymar, Caicá. Chamaram de Neymar. Olha o que tem aqui no estádio da Copa. Geladinha aqui, tá? Que isso? E a outra lá. Muito gelada. Muito quente. No verde ou no preto? 3 segundos. Eu sou palmeirense, então eu vou no preto. Uou! Caraca, é muito gelada essa água, mano. Eu vou ficar só em naquete. Mano, não, tem que ver essa. Eu vou ficar em naquete. Ai! Ai, ai, ai. Bota, bota, bota. Mano do céu. Mano, é muito difícil. É impossível eu ficar aqui. Uh! Uh! Que isso? Muito gelada, muito gelada, muito gelada, muito gelada. Não faz sentido. Ah, Samara, que negócio bom. Amanhã tem final, vamos descansar hoje, comer certinho, dormir cedo, pra amanhã ser campeão. Ganhamos, estamos. Na fim! Não! Caraca, nem acredito, mano. Não, não, eu não ia aceitar ir pro Qatar e não chegar na final. Batalhamos, jogamos, ai, ai, ai. Dia seguinte é a final. Não teve transmissão pra postar, galera. Desculpa, acabou o vídeo. Mas temos melhores momentos. Então se liga aí. Caio dominou na cara do gol. Chutou. Que golaço no ângulo, papai. Que marra, hein? Vamos ver o lance completo, né? O Vitor desarma lá atrás, sobra pro Marquito, que dá um drible naquela puxadinha. Caio, na cara do gol. Dominou, bateu, pancadão. 1x0 na final e tem dancinha. Hoje andasse só um pouquinho. Ah, vai na tintinoninho. Ó, Vitor. Nossa, bloqueou. Bloqueado, hein? Mais um bloqueio do mexicano. Vamos, raçudo. Vitor cortou pra dentro. Chutou. Tirou dentro do gol, mano. E vai contra-ataque do coreano. Ele vai pra cima. Mano, jogou na Premier League. Esse cara bombou. Ah, respeita meu golkeeper. Mais um chute pra fora. Jogão bom, hein, na final, hein? América contra a Ásia. Ó, a tabelinha da Ásia. Foi pra cima. Marquito bloqueado. E a bola foi nossa, hein? Vitor recebeu a bola. Driblou um. Não pode perder aí, Vitor. É quase o último homem. Não pode perder a bola aí, não, mano. Corta pra esquerda. Isso, agora dá pra ler. Caraca, eu sei o futuro. Ali na cara do gol. Com certeza. E rolê. Olha o Zárabe. A gente torceu pra eles no terceiro lugar. E agora estão torcendo pra América. A torcida brasileira. E... O quê? Vamos aqui. Tô vendo o gol. Tô vendo o gol. Gol do Marquito. Mas tem replay em outra câmera. Olha essa triangulação, papai. Que coisa linda. Mas vamos ver em câmera lenta. Vitor dá pra mim. Eu dou de primeira girando e Marquito mete numa caixa, num ângulo. Tá bonito. A festa tá linda. What's party? Caiu no... Caiu no... Caiu no... Caiu no... Segundo tempo, hein. A bola tá no Vitor na ponta esquerda. Ele quer pra cima. Ele quer fazer gol dele também. Cortou pra dentro. Bancadão voltou. Mais um chute do Vitor. Voltou. Meu Deus do céu. Por cima. Caiu devolver pra ele. Vai. Toca no meio pro DJ. Sobra. Como essa bola não entrou, Brasil. Segundo tempo, hein. Asa tá jogando, hein. Tá aqui. Ó, o Vitor bloqueou. Caiu no chão de bunda. Tá driblando. O Caio vai pegar a bola. Ih, o Juiz parou. DJ vai cobrar escanteio. No meio. Caio dominou. Cortou. Deixou no chão. Meu Deus do golaço. Meu Deus. Que golaço. Que obra-prima. Caio estica a perna. Com outro toque. Só corta. Deixa o amigo no chão. E mete no golaço. O que que é isso? Sobrou a bola pra Asa, hein. Contra-ataque, hein. Tá 3x0 pro time América. Final de campeonato. Não podemos perder. O 9 deles abriu. Chegou. Chutou. Gol. Deu um medinho, hein. Deu um medinho. 3x1, será? Ale, na cara do gol. Ela é o goleiro. Devolve pro Caio. De primeira, de volta pra Ale. É gol. É gol. Volta-lê, é milagre. É milagre pra soltar por um campeão. É campeão, parpaio. Bom game, bro. Muito obrigado, man. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que alguém gosta de ser defensor. Cansa demais. Como que é? Cansa muito. Eu que o diga. Cansa muito, mano. Desculpa, né. É campeão. Mas... Mais um título. Campeão do... Ele falou certinho, hein. Influência Cup. Capita, primeiro jogo, nós tava com medo. Capita falou, não, o time vai ser assim, 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 ó. Já era. Esquerra. Depois que arrumamos o time em campo... A gente tava de um mentor fora. Os meninos voaram. É muito legal jogar pra ver o Capuca... Não, e 3x0 é assim, não para! Não para! Esse aí que é o perigo, 3x0. Os caras 3x1, eu falei, pronto, bora, bora, bora. Você faz o 2 ali, a gente vem choque. E como é ter um 9 pesado lá na frente? Você que já jogou com o Ronaldo. De peso, ó. É pesado mesmo. Mas fez uns gols, né? Não, você é bravo. Atilheiro absoluto. Aí sim. Não só fez gol, como fez gol. E assistência também. A assistência foi fundamental. E vê como ninguém lembra dos zagueiros. Ninguém, não vai. Happy, we're from Brazil. Receba campeão e campeão. I made 6 gols. I am the artilheiro. Tamo junto, Ara. Campeão, tô cansado demais. Água? Água? Cê é louco, mano. Eu saí todo arranhado, cortado. Acho que aqui atrás também tá. Aqui atrás tá ardendo. Cê é louco, mano. Mas os caras tão batendo. Os caras vieram pra ganhar. E eu vim pra quebrar eles também. E é isso mesmo. Aqui é cachorro louco. E campeão, hora de receber o troféu. Fui o primeiro. Fiquei mal nervoso. Porque era igual a Copa do Mundo. Gente importante. Mano, muita gente. Aí eu fui o quê? TV Árabe. Cumprimentei todo mundo. Recebi meu troféu de artilheiro ou top golscore. Não sabia onde ficar. Sentei no chão pra tirar foto. E depois ganhei ainda de melhor da partida a votação dos jogadores, hein? Melhor da partida ou melhor do campeonato? Cê vê como quem... Melhor do campeonato, hein? Cê vê como quem faz gol sempre se dá bem. Ele jogou muito, mas não fez gol tanto. Só ficou marcando lá. Então, galerinha, crianças, façam gols. Sejam banheiristas. Eu só queria ser campeão por causa daquele cara lá do Where's the Ball. Where's the Ball? Eu dormi com ele hoje. Sou o cara que mais fez gol nesse estádio, tá? Vai ter que correr muito, Neymar, Cristiano Ronaldo. Alguém vai ter que passar, mas aí por enquanto até a Copa. Plaquinha, Caio Louco, mais fez gol no 974. Então foi isso. A proposta já segue a Rose 2S. É isso, mano. Fique por dentro de tudo que vai acontecer na Copa do Mundo, seguindo eles. Instagram tá na tela. Link na descrição. E é isso, mano. É campeão. Campeão mundial. Quem falou que não temos mundial? Aí, ó, rapaz. Pode chamar o YouTube de qualquer mundo aí. Vem jogar contra o NCCC. Vem jogar... Esse ano ainda tem o Brista FC 3 e vai ser um negócio tão louco quanto esse. Ah, tem só que falo isso. A gente teria que falar, mano. Só que com a nossa transmissão. Acho que a gente tem que começar a dar spoiler do Brista 3. Porque a galera vai ficar maluca, mano. Tá bom, bom spoiler aí. Eu não vou dar mágoa. Pô, mas aí não vale, né? Olha, água, 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 olha